A Prefeitura de Varzagrande relançou a campanha do IPTU 2015, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O município enfrenta sérios problemas com a mudança de gestão e a falta de recursos financeiros. Por isso, a meta é convencer o cidadão varzagrandense a pagar o imposto e dobrar a arrecadação municipal. A cidade de Varzagrande tem cerca de 250 bairros com 140 mil imóveis. Os carnês do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, começam a ser distribuídos esta semana. A campanha de arrecadação vai até o dia 31 de julho. O imposto deve somar 60 milhões de reais. O contribuinte pode pagar em cota única com desconto de 20% para quem está em dia e 5% de desconto para os inadimplentes. O imposto na cidade também pode ser dividido em até seis vezes. O desafio da nova gestão é tentar reverter um problema que já perdura em Varzagrande por vários anos, que é a inadimplência com o IPTU, que atualmente chega a 70%. O secretário de gestão fazendária do município explica que a meta é conseguir pelo menos 30 milhões de reais este ano. Em 2014, foram apenas 15 milhões arrecadados. A expectativa é contar com a confiança do contribuinte para reforçar o caixa da prefeitura e investir em áreas prioritárias. Estamos muito esperançosos que a partir desse lançamento do ano 2015, o Varzagrande se volte a acreditar, como já está demonstrando que está acreditando na gestão Lúcio Marcamos, para que ele possa pagar os seus impostos e esse dinheiro ser revertido à população. A falta de recursos em Varzagrande atingiu até a campanha do próprio IPTU. A gestão buscou uma inovação com o carnê, agora em via única e não mais com vários boletos. Para parcelar o imposto, o contribuinte pode acessar o site da prefeitura e emitir os boletos. Ela pode entrar no site da prefeitura ou se dirigir à prefeitura, a qualquer um dos nossos postos, no Cristo Rei, e pegar as guias parceladas. E aí Eu